Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindo novamente aqui no canal e olha só hoje eu tô trazendo um vídeo bem legal bem bacana mesmo que pode ajudar você que quer utilizar os seus aplicativos que estão no seu celular no computador tá é um emulador ele é muito importante para quem utiliza aí o WhatsApp que é emular um número que é gerar um número virtual e tudo mais então é esse aqui é o canal vídeo e já vai deixando o like aqui no canal e vamos lá vamos lá falar sobre esse emulador chegando agora aqui no canal meu amigo minha amiga não te custa nada clica ali e se inscreva aqui no canal você é meu convidado de honra Olha só clica aí se você gosta de marketing digital redes sociais e tem renda extra tá então se você gosta algum desses assuntos aqui já clica aí te escreve tá olha só eu vou mostrar para você agora como que faz para você utilizar alguns aplicativos que talvez você tem muito interesse usa bastante mas às vezes não tá sempre com o celular na mão e quer usar no computador tá é muitas pessoas algumas pessoas no caso utilizam às vezes esses programas para jogos utilizam esse esse emulador para baixar o WhatsApp tá para você ter WhatsApp com o emulador ou criar um número virtual e utilizar no emulador do WhatsApp ali tá se você quiser saber como criar um número virtual tá eu tenho vídeo também aqui no canal aqui você só desce um pouco abaixo aí visualiza todos os carros grupos canais todos os canais não todos os vídeos que tem aqui no canal e você com certeza vai encontrar tá eu vou deixar aqui no card também alguns vídeos bem interessante aí para você acompanhar e ver na sequência esses vídeos tá bom bom vamos lá então para tela para não ficar se enrolando aqui porque eu já tô me enrolando aqui vamos lá mostrar como é que faz esse procedimento é muito bem pessoal Olha só já tô aqui no site é o menu play esse aqui tá um site bem leve bem tranquilo para que você possa baixar ele aí é acessar no caso acesse site aqui vou deixar o link na descrição para facilitar tudo para você vai ter esse botão aqui quando você acessar esse site vai ter esse botão aqui abaixar tá então se clica aqui vai baixar aqui tá eu não vou baixar porque eu já tenho ele baixado não se clicou aqui vai baixar não vai lá geralmente os programas que você baixa vai aparecer na tua pasta de download tá é aqui pessoal a pasta de download aqui ó normalmente ele aparece aqui ó tá aqui ó tá para você também vai aparecer aqui ó dá dois cliques em cima dele para instalar beleza deu dois cliques aqui ó dois cliques Zinho para instalar mostrar para você ele vai pedir a permissão coloca aqui sim vai começar aqui ó instalação aqui vai começar aqui vai pedir para você instalar deixa instalando e tudo certo pois ele terminar de instalar pessoal eu vou mostrar que eu não vou instalar porque o meu já tá instalado então eu vou mostrar como é que ele vai ficar então aqui depois que você instalou pessoal tudo certinho ele vai aparecer com menu assim aqui do lado tá você clica aqui ó até vou colocar ele aqui um jeito que eu gosto aqui que é sempre assim a propriedades pode seguir se passa passa não pegou volta o vídeo um pouquinho aqui compatibilidade e executar como administrador todo qual o aplicativo quando está no meu computador pelo menos eu gosto de fazer dessa forma aqui tá ele fora ele abre como como sempre como um administrador tá escutar como administrador Ok sim e olha aqui vou mostrar como é que vai ficar aí no seu computador ele vamos abrir ele aí agora ele tá abrindo agora aqui pessoal é esse que o emulador ele demora realmente um pouco para abrir tá ele ele não é um dependendo da máquina demora bastante independe do 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 tem uma máquina bem potente ele pode abrir mais rapidinho mas normalmente assim ele é bem devagar ele é um pouco mais demorado que os demais normais aplicativos e programas que você abre no teu computador e olha aqui pessoal já aparece aqui Android está iniciando tá então só tem aí já um Android que no teu computador tá então olha só ele já vai iniciar aqui né vai abrir tudo aqui tudo que tem no emulador tudo que aparece aqui ó pode ver que aqui na aba aqui ó você já pode verificar que a hora olha o símbolo da bateria a rede tudo aqui do do sinal né é tudo aqui parecido com o celular tá olha só bem bacana tá abriu aqui então pessoal tem configurações tem o navegador do Chrome tem tudo aqui ó já tenho aqui um aplicativo do Quai baixado tem aqui ó jogo aqui ó muito bem então olha só pessoal aqui tem jogos tem algumas coisas aqui é bem legais aos joguinhos também você pode aproveitar aqui ó aqui ó também ó pessoal já baixei um aplicativo aqui que você tem outras coisas que você pode verificar aqui a pasta de arquivos mais intuito mostrar para você o emulador esse aqui então é o emulador e você pode clicar no aqui ó na Play Store vai abrir Play Store normal aqui para você como no celular você vai digitar aqui o que você quiser por exemplo se eu quisesse baixar o WhatsApp aqui ó ó Business olha aqui ó tá aqui ó clico aqui agora clico em instalar e pronto eu vou ter aqui ó WhatsApp no meu cantinho aqui normal olha só tá então eu posso tá colocando ele aqui ó é numa tela com a tela cheia né no caso aqui não está na tela cheia e ele também quando você abre um aplicativo ele fica igual a um celular tá deixa eu até abrir aqui um aplicativo tem aqui botão de voltar aqui e olha aqui se eu abriu qual é aqui ó ó e olha ele já fica aqui no formato de celular tá não vou deixar rodando aqui nada olha que bizarro essa ferramenta do Photoshop mas está inteligente parte eu não vou deixar rodando nada do qual é aqui tá para vocês plantar até pelos direitos ou direitos autorais que de tudo do YouTube então não vou mas só para você ver visualizar que a tela ela fica já ela se adapta ao formato de um celular tá então quando baixo WhatsApp você vai poder pegar essa tela colocar aqui no cantinho e depois você pode tá utilizando seu WhatsApp conectado no emulador e não precisa do mais o teu de um celular claro né então pessoal é dessa forma aqui que você cria né é dessa forma aqui que você consegue baixar tudo os aplicativos aqui no computador tendo este emulador tá é bem simples se ficou com alguma dúvida pode perguntar aí na descrição do vídeo tá que a gente vai ter e satisfação de responder você tá bom é muito bem pessoal olha só espero que você tenha entendido baixa aí se você tem interesse em baixar seus aplicativos no teu computador baixar no computador não é utilizar no computador aí com este emulador tá é bem simples você acessa o site aí baixa esse emulador no computador aí está lá normal como você instala qualquer outro programa depois que ele abrir vai ali é na Play Store e já vai criar um detalhe não comentei não comentei um pouco anteriormente mas quando você abrir a tua Play Store ele vai pedir para te fazer teu login com login e senha para acessar o Play Store normal no seu celular é igualzinho acessa aí baixe os aplicativos que você tem no celular no teu computador aí e pronto espero ter ajudado de coração com mais essa dica em mais esse vídeo aqui logo mais eu volto com outros tá te inscreva no canal e grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 E aí